Oi gente meu nome é Alice e eu sou uma estudante Outlier. A gente chegou no terceiro vídeo da playlist e esse vídeo em específico é um complemento desse post aqui. Então eu recomendo que primeiro você vai lá dar uma olhadinha no post e depois vem ver esse vídeo, porque no post eu dei uma conta atualizada sobre como funciona a renda variável e nesse vídeo eu vou entrar nas opções se o seu desejo é investir em renda variável. Em específico eu vou falar sobre esses tipos aqui. Então vamos começar. A primeira e acredito eu a mais conhecida delas são as ações. As ações são a menor parte de uma empresa que qualquer pessoa pode comprar. A gente falou delas no primeiro vídeo da playlist. Então se você ainda tiver alguma dúvida entre aqui no link e coloquei na descrição e vai lá ver o vídeo. Nele a gente fala sobre como seu dinheiro vai trabalhar para você com as ações. A gente falou sobre dividendos, sobre valorização a longo prazo, oscilação no curto mês e longo prazo. Então vai lá ver se ficou com alguma dúvida. Para fazer essa parte de compra e venda de ações é bem tranquilo. Você só precisa abrir conta numa corretora. Para escolher a corretora é importante você prestar atenção em alguns detalhes, como por exemplo taxas, produtos disponíveis e depois escolher uma corretora que você goste é bem tranquilo para abrir a conta. Você abre conta como se estiver recebendo conta num banco digital comum. É bem rapidinho. E depois disso você já vai ter acesso a todos os produtos disponíveis. Se você ainda tiver alguma dúvida nesse processo, deixe aqui nos comentários que a gente faz um vídeo explicando passo a passo como abrir conta e como comprar e vender a ação. A segunda são os fundos de ações. Como é que eles funcionam? Na prática é como se eles fossem um pacotinho com várias ações. Pode ter tanto renda fixa quanto renda variável. A diferença é que aí o gestor vai cuidar dessa carteira para você. Então você escolhe um setor, um direcionamento, escolhe um fundo que se adeque aos seus objetivos e aí você compra esse fundo, uma cota desse fundo. E aí esse gestor vai fazer toda parte de análise de compra e venda das ações. Vão ter várias ações nela e aí você ganha na valorização do fundo de ações. Então você pode comprar ele a um valor X e depois de certo tempo com a valorização dele você pode vender como se fosse uma ação mesmo. A diferença é que nele vão ter várias ações desse setor e uma pessoa qualificada um gestor vai cuidar dele para você. Porém a parte negativa é que você tem que pagar uma taxinha para ele, uma taxa de cotidagem que é importante você ficar atento antes de você fazer a compra. que pode ser por exemplo de 1,5%, mas essa parte vai ser destinada ao fundo de ações. O terceiro são os fundos imobiliários. Nele você vai investir no setor imobiliário e na prática ele funciona como as ações. Você pode fazer a compra e venda normalmente. A parte legal é que você recebe dividendos mensalmente. A gente também falou deles no primeiro vídeo da playlist, então também se você tem alguma dúvida pode dar uma olhadinha. E em quarto temos os ETFs, também conhecidos como fundos de índices. Por que fundo de índices? Porque ele vai pegar um índice, como por exemplo o Ibovespa, pegar as principais referências dele e juntar tudo em um fundo. Então ao invés de você comprar ação por ação, você tem o direito de comprar várias e apenas um fundo, o que ajuda no preço e na praticidade. Em quinto temos as opções. As opções são o direito de compra e venda no futuro por um preço pré-estabelecido hoje. Ela geralmente é usada para você se proteger do mercado quando se espera a queda. Então você compra um direito de venda no futuro por um preço pré-estabelecido hoje. Em sexto temos os mercados de futuro. Eles são uma maneira de você investir em commodities pela bolsa e em commodities financeiras, ambientais, agrícolas e minerais. O sétimo é o câmbio. Ele é um investimento baseado em moedas e você pode investir nele, por exemplo, por meio de fundos cambiários. O oitavo são as criptomoedas. Elas são controladas pelos bancos centrais e são códigos que podem ser convertidos em valores. O mais conhecido é o Bitcoin e você pode investir neles por meio de corretoras especializadas ou investir em fundos de criptomoedas. O nono é o ouro. Você pode investir nele através de contratos na bolsa ou pelo ativo fixo. E aí ele vai valorizar ou desvalorizar de acordo com as variações de mercado. Gente, os tipos foram esses. Eu vou deixar aqui na descrição o link de um site bem legal para você fazer análise. Ele tem vários dados e é bem legal você dar uma olhadinha antes de você fazer a compra. Além disso, se você está começando agora e não tem ainda um psicológico formado, um conhecimento adequado e quer algumas dicas, quer saber o que pode afetar no preço do ativo no mercado, o que faz o preço oscilar, dá uma olhadinha aqui nesse post. Nosso Instagram está bem legal. É um comprimento desse vídeo, então é bem válido você ir lá olhar para você contextualizar mais o que a gente viu aqui. Então é isso, gente. Obrigada por que me viu até aqui e até o próximo vídeo. E aí